A bateria vai acabar na hora que eu ligar, né? Uhum Não dá pra beber de GoPro não, isso é um dia difícil Não dá pra beber de índia Uhum A palavra de batata da perna que eu doei Nossa, aqui é muito legal, parece ser medieval, né? Parece, né? Acabei de descer as escadarias ali, ó Escalier do Marché Acabei de sair da catedral Espero que vocês estejam gostando dos vlogs, pessoal Agora eu vou terminar de descer O resto da escada As batatas da perna já tá que tá Tá doendo Hoje é 30 de dezembro de 2018 Tô aqui em Lausanne, na Suíça Se vocês estão gostando desses vlogs Deixa um like aí no vídeo Compartilha o vídeo, né? Descer tá fácil, mas subir O negócio é tenso Aqui tem um like? Existe um leito Para você não desce a rampa aqui. Por que você não desce a rampa aqui? Por que não desce o que? É mais fácil? Não? Achei que essa escada era pequenininha. Tem trocentos mil quilômetros, gente. Vem preparado. Porque olha, você vai subir e descer, subir e descer. Cansa, viu? Para mim que não estou no meu melhor condicionamento físico. O negócio é tenso, é o sino da igreja. Vem preparado. Você vai subir e descer, subir e descer. Você viu? Para mim que não tomou, né? No meu melhor condicionamento físico. O negócio é tenso, é o sino da igreja. Eu estava lá em cima na catedral. Acho que é mais fácil descer por onde você está, sabe? Só espero não escorrer, galera. Escalier do Marché. Liga o centro histórico, a catedral. Olha que linda. Muito legal, né? Muito legal, né? Muito legal, né? Gente, olha que sossego. Hoje é dia 30 de dezembro. Aqui é a rua do meu hotel. É muito sossegado. Estou jantada. É um hotel surpresa deles, bem legal. Não pode ser maladeira, porque eles não gostam. Mas vai ser de 30. Ai, que louco. Tchau. 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 Tchau.